e olha nesse vídeo que eu te ensino como mudar a categoria aí doutor instagram da sua conta do instagram você quer mudar essa categoria colocar aí como artista bloco pessoal alguma coisa assim eu estou na parte inicial já vou direto ao ponto e preciso acessar meu logo aqui o meu perfil depois você vem editar perfil quando você vem editar perfil lá embaixo vai ter a possibilidade de configurações pessoais clique em cima aqui agora o seguinte aqui lá embaixo tem categoria clique aqui com categoria e que tem a forma de você mudar basta apenas você escolher o que você quer ir é beleza se eu quero aqui por exemplo aqui como artista eu coloco o artista e se eu quero exibir no perfil posso estar marcando essa possibilidade aqui e vim aqui ó no verde ontem já foi mudado aí beleza é a categoria da sua conta espero que você goste desse tutorial até o próximo vídeo